Pois é, chega aquele calorzinho, todo mundo começa a querer se exercitar, perder aqueles quilinhos a mais, engrenar mesmo no Projeto Verão. Mas trocar hábitos ruins por atividades saudáveis vai muito além desse desejo momentâneo. Pois é, olha só, é importante você saber disso pra manter essa mudança depois dessa, talvez, dieta milagrosa. Por isso, eu quero trazer 5 perguntas pra você fazer pra você mesmo antes de mudar um hábito. Pergunta de número 1. Eu estou realmente disposto a mudar? O quanto eu estou empenhado a mudar os meus hábitos? Eu considero essa uma das perguntas mais importantes. A gente precisa ter noção de que isso não é fácil e também estar preparado pra essas mudanças. E como a mudança não é fácil, talvez antes de querer mudar definitivamente, a gente pode devagarzinho fazendo isso. De que forma? Trocando um hábito ruim por algo bom, por exemplo, e devagarzinho a gente vai conseguir ter uma nova qualidade de vida, realmente um hábito mais saudável. Pergunta de número 2. Qual é o seu objetivo com essa mudança? Tem que estar muito claro o que você espera com isso. Não sei, quero perder peso, ficar mais bonito fisicamente, ou quero ter uma qualidade de vida melhor. Talvez meus exames estão com algo alterado e eu necessito dessa mudança. Você tem que ter muito claro o porquê você quer essa mudança, porque só assim você vai realmente conseguir efetivar essa mudança pra uma vida mais saudável. Número 3. E essa também é muito importante. Quais são os benefícios que eu terei com essa mudança? Porque muitas vezes a gente tem essa mania de começar algo, um projeto, ou, por exemplo, a questão de um projeto de levar uma vida mais saudável, mas fica pelo caminho. No momento que você tem anotado, por exemplo, que é uma técnica que é simples, mas que é muito bacana, os benefícios dessa mudança. E você vai poder voltar e olhar essas anotações, vai te dar mais certeza, mais engajamento pra continuar nesse processo de mudança pra uma vida mais saudável. Questão 4. E presta atenção, porque essa também é muito importante. Eu me conheço, você se conhece, onde eu devo focar? No planejamento ou na execução desse projeto? Pois é, eu confesso pra vocês que essa parte pra mim foi bem complicada. Por quê? Porque eu tinha muito essa questão do iniciar, né? Ah, não sei, vou começar e nunca começava e tudo mais. Então eu vi que eu preciso, o meu foco, no caso, é na execução. Eu preciso executar, eu preciso começar logo e com o tempo eu vou conseguir manter e continuar. Então você tem que se conhecer um pouco mais, se conhecer no sentido de que, olha só, eu preciso de um planejamento. Então faça esse planejamento, coloca no papel, olhe pra esse planejamento e se você tem um problema com execução, começa logo. Não pensa duas vezes, não deixa pra segunda, não deixa pra depois. O importante é fazer agora, porque a mudança ela precisa começar em algum momento, né? E ainda, um ponto de observação na questão 4. 4. Toma muito cuidado com os sabotadores. Muitas vezes, nós mesmos nos sabotamos. E quinta e última questão. Quanto tempo você está disposto a se dedicar a esse projeto de mudança de vida, pra uma vida mais saudável? Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos, certo? Eu não vou emagrecer 10 quilos em uma semana. Talvez em uma semana, se eu me puxar muito, ali eu perco 1 quilo. Isso não pode te frustrar de alguma forma. Esteja preparado pra um processo longo de mudança de vida e aceite esses pequenos passos. Divida esse processo. Você precisa perder 10 quilos? Ok. Transforme esses 10 quilos em passos menores. Talvez 500 gramas por semana. E assim, devagarzinho, passo por passo, você realmente vai conseguir atingir aquela meta maior e, claro, adquirir uma vida mais saudável. Muito bem, pessoal. Essas foram 5 colocações pra te ajudar de alguma forma aí, você que está querendo mudar de vida, levar uma vida mais saudável. E não esqueça, a mudança de vida, ela parte de você, mas tem excelentes profissionais que vão te ajudar nesse processo. Seja um educador físico, seja uma nutricionista, um psicólogo, por que não? Recorre a esses profissionais, porque com certeza assim você vai conseguir atingir o teu objetivo.